Vamos observar aqui os resultados de fertilizantes Heringer referentes a 30 de nove de 2024, 3T24. Vamos começar aqui, base anual 3T23 para o 3T24. A receita recuou 8,3% de 1.643.000 para 1.506.000. Resultado bruto subiu 2,8%, prejuízo operacional aumentou 16,3% e o prejuízo do período reduziu 85,5% de menos 62.654 para menos 9.115. A margem bruta ganhou um pouquinho aqui 0,74pp, embora aí bem baixinha. Margem operacional recuou 0,24pp e a margem líquida ganhou 3,21pp, embora aqui negativa de menos 3,81% para menos 0,61%. Então aí tivemos queda de receita que não é muito interessante e aqui uma redução no prejuízo. Do 2T24 para o 3T24 a receita subiu 102,2% de 745.000 para 1.506.000. Resultado bruto saldo vermelho aqui para um lucro bruto 103.859. Resultado prejuízo operacional reduziu 75,2% e o prejuízo do período reduziu 97,3% de menos 342.975 para menos 9.115. A margem bruta ficou no positivo aqui 6,90%, avanço aí de 7,56pp contra menos 0,67%, 2T24. Margem operacional evoluiu 8,20pp e a margem líquida melhorou 45,43pp. Vamos ver aqui alguns detalhes da RM resumida 3T23 para o 3T24 a receita recuou 8,3% e os custos reduziram 9,1%. Com isso fechou aqui o resultado lucro bruto 2,8% maior e com as despesas receitas operacionais saldo negativo de despesas elas aumentaram 4,5%. Então fechou aqui o prejuízo operacional 16,3% maior de menos 14.888 para menos 17.318 que com o aumento das despesas operacionais. Já que houve aqui um leve ganho no resultado lucro bruto, porém foi consumido por maiores despesas operacionais. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras 3T23 para receitas financeiras 3T24, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, melhorou aqui, reduziu o prejuízo menos 91,2% de menos 104.000 para menos 9.115, melhora de 94.904. Com o imposto de renda e contribuição social fechou 3T23 com prejuízo de menos 62.654 para menos 9.115. Eu vou colocar uma tabelinha aqui hoje para quem estiver interessado aí para você anotar aí, né? Eu acho importante cada um ter a sua opinião, cada um tem uma visão diferente aí do mercado e dos resultados e dos indicadores. Vamos observar indicadores agora, então cada um com seu perfil aí de investidor, né? Moderado, agressivo, conservador. Então aqui fica uma sugestão, ok? Para avaliar aí estes pontos que nós estamos observando aqui, alguns pontos pessoais com a perspectiva da empresa, perspectiva do mercado aí do segmento também. E aí no final, uma recomendação aqui, você atribui pontos aí, né? Faz sua tabelinha para você manter aí um histórico também das empresas. E aí você coloca uma sugestão aí, menos um negativo, zero neutro e um positivo aqui, né? Vermelho, amarelo e verde. Para que cada um aí consiga observar e tomar as suas decisões, né? Porque eu acho importante ser neutro aqui, apresentar os números e cada um aí tem uma visão diferente, né? Isso que diferencia aí os investidores. Vamos ver aqui alguns indicadores, então. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos R$9,80. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$3,79. E o PL aqui está negativo, hein? Menos 0,39. PLD-AI, PL positivo, entre 5 e 10. Interessante com a empresa aí, com receita crescendo e lucro também, né? E o PSR bem baixinho aqui, um PSR aí perto de um PSR interessante. Porém, um PSR muito baixo pode dedicar uma desvantagem aí que o mercado possa estar vendo em relação à ação. E o PVP está negativo, menos 0,42. Valor patrimonial por ação, menos R$9,07. Estamos pagando R$3,79 por uma ação que vale menos R$9,07, de acordo com o valor patrimonial por ação. E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui está positivo, porém, estamos com dois números negativos aqui, né? Prejuízo nos últimos 12 meses, menos R$527.736, com um patrimônio líquido aqui, menos R$488.745. Então, está positivo, porém, não está de fato aí positivo, né? Vamos observar aqui, valor de mercado R$204.118, com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E possui aqui um prejuízo acumulado, menos R$1.110.000. A alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida, caixa positiva e dívida líquida negativa, caixa positiva, menos R$338.635 aqui, caixa, novamente dívida líquida negativa. E o resultado operacional aqui, últimos 12 meses, negativo, menos R$207.919. Então, está em 1,6 vezes aqui, porém, estamos aí com dois números negativos novamente aqui, dívida líquida negativa e um resultado operacional aqui também negativo, hein? E pelo patrimônio líquido está aqui em 69,3, novamente negativo, em função do patrimônio líquido negativo, menos R$488.745 aqui. Então, observação, né? Vamos ver o gráfico aqui, do comecinho de 2024, aí a ação vem caindo bastante ao longo do ano, não está sendo muito boa. Vem perdendo 49,73% desde o começo de 2024 e de um ano para cá, ela vem perdendo 47,36% nos últimos 12 meses, hein? Vamos ver aqui mais alguns números, sempre importante ver números, do 3T23 para o 4T23, a receita recuou 13,1% de 1B643.000 para 1B427.000. E o prejuízo reduziu 49,8% de menos 62.654 para menos 31.471. Aqui do 4T23 para 1T24, a receita recuou 32,1% para 970.159.000 e o prejuízo aumentou 358% para menos 144.175.000. No 2T24, a receita recuou novamente menos 23,2% para 745.000 e o prejuízo aumentou para menos 343.000. Vamos ver aqui então, acumulado 9 meses, importante ver aí período acumulado também. Comparando aqui os 9 meses 2023 para os 9 meses 2024, janeiro a 30 de setembro, a receita recuou 17,6% de 3.907.000 para 3.221.000. E o prejuízo aumentou 50,6% de menos 329.532 para menos 496.265. Então olha aqui a curva do gráfico em receita e aqui também prejuízo, infelizmente, né? E acumulado últimos 12 meses, observamos aqui comparando o ano completo 2023 aqui para os últimos 12 meses, últimos quatro trimestres, a receita vem recuando 12,9% de 5.335.000 para 4.649.000. E o prejuízo aumentou 46,2% de menos 361.000 para menos 527.736. Então aí, olha aqui também, né? A curva aí, receita, prejuízo. Então dá uma olhadinha aqui na tabela para você colocar aí a sua pontuação, são 12 itens aqui, faz uma fórmula aí na sua tabela. É apenas uma sugestão aí, né? Para que cada um consiga ter a sua visão diferente. Aí algumas pessoas veem oportunidades, enquanto outras percebem risco. Então fica aí uma ideia, né? Prestar atenção nos pontos aí avaliados, observados aqui no vídeo, para que cada um aí tome decisões consistentes. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.